para o barulho família como é que estamos família obrigado então como é que é estamos aqui, estamos aqui família como é que é apresenta-te mano tranquilidade aí família para quem não sabe este é o mano do compão tem que ir buscar minha brother como é que é família como é que estão a ver isso obrigado pelo convite antes de mais obrigado pelo vosso convite é uma outra, já sabe qual é a ideia estamos aí, estamos aí antes de começarmos a falar muito acerca do teu hábito e tudo mais como é que estás a viver essa correnteira estamos aqui muito safe perto de casa, a minha porta é aqui a minha criança está aqui, não dá para andar muito temos que estar safe passar o exemplo e tens mesmo compreendido as regras da direção geral da saúde tem que ser mano quando sai é sempre com máscara como é que é sabes bem sabes bem mano não dá para facilitar olha mano eu passei o dia todo a ouvir o teu álbum já quando escrevi já tinha ouvido né mas pá hoje fui refrescar mano e o EP não é que não é o álbum o EP está muito bem conseguido parabéns parabéns mesmo muito obrigado irmão muito obrigado estamos aqui a trabalhar a mostrar ao público como é que é como é que se faz estamos juntos como é que tu te sentes tendo em conta mano como é que tu te sentes tendo em conta que isso aqui é o teu primeiro trabalho assim grande com mais possibilidade como é que te sentes mano eu sinto eu sinto-me com vontade de lançar outro já este ano já já o t-shirt quer lançar eu já estou a pensar em Mr. Muda Flow 2 eu já não estou a pensar no Mr. Muda Flow 1 já saiu isso é o que eu queria vos mostrar para vocês verem o que está está por vir agora vamos só continuar a consistência agora é muitos projetos para vir e muitos hits muitos singles e resta é conversa mas tens mais músicas gravadas já? eu já disse eu já tenho a segunda EP feita já tenho tudo feito então faço o meu lançamento mas como eu lancei mas como lancei agora uma não posso lançar outra logo tenho que deixar o people consumir ainda então se fosse a nossa ficava aqui estás a ver? já já estou a ver família já mano a minha pergunta foi tendo em conta que lançaste o álbum o álbum na EP há pouco tempo o pessoal tem recebido bem? tem recebido bom feedback do pessoal? estou a ver estou a ter bom feedback e nas plataformas digitais no YouTube está tudo a correr bem ainda temos o vídeo o primeiro vídeo que a gente lançou com o Jovem Dex aqui no Centro Internacional ainda está nas tendências está a correr bem família está a correr bem e a gente já está a trabalhar no segundo clipe para lançá-lo o segundo clipe tu pediste ao pessoal no Twitter para se juntar para dizer para dizer qual é o clipe que eles querem agora a gente vai ver agora é a nossa escolha eles querem eles querem o Netflix em Chile a gente se calhar vai estar se calhar se calhar vai estar no Netflix em Chile não nesse caso devia estar vamos trabalhar em dois clipes esta semana ah é? mas não podes revelar ainda qual são não é? não dá para revelar isso vai ser surpresa vai ser surpresa vai ser surpresa ficamos à espera vai ser surpresa diz-me uma coisa de que forma a quarentena tem afetado tipo os seus conceitos muitas coisas já agendadas para fazer ainda este ano que a quarentena tínhamos tínhamos muitas tínhamos muitas cenas agendadas e estamos a ter ainda propostas agora e é o atraso mas estamos aí graças a Deus a gente é consistente a gente tem as plataformas digitais a gente não vive só dos não vive só dos concertos e graças a Deus a gente está aqui e achas que podias estar onde estás achas que conseguias ter lançado o que lançaste e tens o senso que tens se o Ticha estivesse aqui eu acho que não eu acho que não porquê? porque ele foi a razão por a que eu comecei a cantar em rap crioulo ele foi a razão por a que eu fiz música em rap crioulo e por a que eu disse vou continuar pelo impacto que a música causou nas pessoas eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso até o público me dizer olha tens de continuar por isso que eu disse é por isso que eu disse no São Pajulinho cambana répica foi de propósito estás a ver? vamos aí epá possivelmente não provavelmente ele ia estar muito orgulhoso do caminho que fizeste desde aquela altura que começaste com a com a Manatixa com a Manatila até agora já passaram uns quatro anos não? quatro anos não? cinco cinco mas como eu ia dizer ele não ia estar ele está porque ele está nos a ver ele está nos a ver ele está a ver tudo o que eu faço ele ainda está sempre presente comigo e tanto tanto que quem é meu real fã quem é meu fã desde o início quem acompanha o meu trabalho sabe quem é autista nem vai me perguntar quem é autista sabe quem é autista percebes? estamos aí família estamos aí e a tua família tem dado um feedback positivo sente-se o amor da família em termos musicais? claro claro a família tem que dar sempre o apoio se a família não der quem é que vai dar? exato exatamente quem é que vai dar? se não tens apoio da tua família não tens nada estás assim estás desnorteado como dizem de alguma forma as músicas que fazes ou o caminho que estás a procurar na música era de alguma forma a inspiração que tu queres dar à tua filha na vida? eu disse assim eu quero lhe ensinar eu quero lhe dar outras perspectivas da vida foi o que eu disse no túnel tem que ouvir o túnel e vão saber tudo disso eu falo no álbum Mr. Mudaflor o Mr. Nodas para vocês também e tu já tens mais músicas preparadas para lançar o que é que para esse novo EP qual é a consciência que vai ter qual é a mensagem que queres-nos permitir eu essa EP eu quero fazer algo diferente eu quero fazer algo diferente os fãs já sabem que a gente que a gente é da rua isso tudo a gente não precisa lhes mostrar isso a gente agora tem que lhes mostrar as outras coisas que a gente é capaz de fazer e é isso que eu quero lhes mostrar na segunda EP vai ser totalmente vou lhes desejar vai ser totalmente diferente da primeira EP muito trap muito o quê tá-se bem mas vamos mudar um bocado vamos tentar fazer outras coisas já mostrar que os manos são versátiles basicamente foi isso que tu quiseres mostrar nesse primeiro EP que consegues mudar várias vezes de várias flows e que tu não podes suportar então por isso mesmo vamos continuar com o Mr. Mudaflow 2 é a continuação da troca de flows e da troca de tudo uma pergunta assim um pouco mais chata talvez tu achas que tens algum tipo de concorrência no EP crioulo aqui em Portugal porque quando eu falo de concorrência é que nós ouvimos muito pouco crioulo até por porção que tu estás a ter até por porção que o Vado Más que já está a ter a ter proporção que o Moto AGR teve sentes que há um mercado que é só para vocês os que cantam em crioulo ou sentes que podem se unir e podem criar algo grande não isso é tudo isso que não dizeste agora que a gente pode se unir isso é a gente todos os rappers a gente sabe disso a gente sabe disso a gente também tem noção que a gente somos antes que mais a gente somos companheiros de trabalho muita gente tipo muitas das picardias os fãs os fãs às vezes é que continuam com elas estás a perceber se for preciso eu e a pessoa se for preciso já não temos picardia ou outra mas os fãs sempre dão continuidade porque eles não sabem realmente tudo o que é que se passa percebes eu não vejo concorrência eu não vejo concorrência o Vado por acaso é grande meu irmão antes da música antes de eu cantar eu já conhecia ele percebes há muita gente que eu conheço no rap que a gente lida que muita gente pensa que a gente se for preciso é concorrência mas não somos a gente está só a espera do momento certo o dia que for para a gente colaborar a gente vai colaborar e vamos também causar aquele impacto é tudo ao ser o momento certo eu acho que podia colaborar no próximo MP porque o pessoal está farto de pedir uma música tua e do Vado há imenso tempo olha o Vado sem mentir o Vado há duas semanas atrás veio me visitar aqui na zona ele estava aqui perto veio me visitar aqui na zona e a gente estava a falar disso fazer uma faixa mas isso é com o tempo não é com o tempo também agora com essas coisas do coronavírus agora a gente está todos resultados agora que o estado de emergência já saiu vamos começar a nos mover mais exatamente e fala-me um pouco também das colaborações que tens no teu álbum no teu EP como é que surgiu as colaborações que tens com o Jovem Nex um Zuka que canta mesmo como é que aconteceu isso vou dizer a do Jovem Nex surgiu foi Atlas Atlas Agência eles vieram cantar aqui o meu outro manager tem conhecimentos eles estavam juntos e ele ligou-me foi coisas naturais ele ligou-me então está a zona olha estou aqui estou na minha zona então passa aí está aí o Jovem Nex venha aí faça uma cena bacana e a gente fez tudo em dois dias fizemos o som e o vídeo em dois dias e no dia a seguir eles foram para o Brasil está vendo foi assim foi quando ele veio foi quando ele veio cantar aqui no Instacré se não fosse graças se não fosse graças a equipa que a gente tem se não fosse graças a equipa nada disso ia ser possível foram muitos meses muitos meses de trabalho para o Jovem Nex para isso correr bem e graças a Deus está a correr está a correr e é só continuar e achas que o facto de ter assinado com uma editora grande de alguma forma se estivesse independente conseguiste alcançar o patamar que tens alcançado eu acho que antes de antes de antes de de eu estar na editora eu já estava eu já estava desse patamar senão eles não iam chegar perto só que a gente tem vantagens a gente tem vantagens e a gente tem que saber aproveitar independente também conseguimos mas não é mas é mais difícil tens trabalhado três, quatro vezes mais se tens aquela oportunidade pega-se eu perguntei isso porque há muito aquela picardia por assim dizer há muito aquela luta em que quem é independente consegue ter ou consegue chegar onde quer chegar sem ninguém e quem tem uma editora pode ter mais vantagens como pode não ter sem ninguém sem ninguém sem ninguém não diria isso porque ninguém consegue chegar assim sem ninguém sem ninguém tu independentemente tu tens alguém tu tens o teu time independente mas tens alguém tens um time tens várias cabeças que funcionam juntas para te poder levar ao mesmo sítio que a editora por exemplo ia te levar que é isso eles e eles é que são concorrência as editoras com as coisas da independência percebes isso é que é uma concorrência e tu com este álbum com este EP sempre a dizer álbum porque realmente parece mesmo que é um álbum são sete minutos mas parece mesmo um álbum completo saludo saludo estamos juntos estamos aí mano uma cena sentiste mesmo aquele apoio forte da Atlas Agency e da tua equipa para conseguir pôr esse álbum cá fora claro todos os membros todos os membros foi muito trabalho foi muito trabalho foi muito trabalho e muito empenho para isso sair como saiu e ainda e ainda não virou nada porque ainda a gente só lançou um vídeo lançamos dois lançamos o Tranquilo e lançamos o Formação mas ainda temos cinco faixas para escolher para vos para vos fazer estás a ver? estamos juntos e tu fazes questão de mostrar que és da válida morrer nos vídeos porque os seus vídeos são sempre basicamente com os tropas na strita curtir com os tropas fazes questão é aqui que eu nasci é aqui que eu nasci se eu não mostrar se eu não mostrar se é aqui que eu aprendo aqui que eu vejo aqui que a gente sofreu aqui que a gente viu sofrer de onde é que eu vou falar? eu vou falar do que? eu quando falo do Valda Moreira há pessoas de outras zonas que estão a relacionar estão a se identificar com o que eu falo porque o que se vive aqui vive-se em todo lado eu vou falar do Valda Moreira porque é daqui que eu sou é daqui como o Pipol é mas eu estou a falar para toda a gente e o Pipol e quem vive e quem sabe sabe e o Valda Moreira apoia-te? o Valda Moreira apoia isso em todo o centro que tu fores tem gente que vai te apoiar tem gente que não e não sei o que mas graças a Deus eu tenho uma barra aqui tranquilo e estamos juntos estamos juntos tranquilo e do EP tens algum som que mais gostes ou todos são aqueles que são favoritos? olha eu gosto de todos os sons mas há um que eu gosto mais o Controla que eu fiz com o Minguit e com a Tícia Fernandes eu gosto mais porquê? primeiro porque é uma vibe diferente segundo porque tem uma artista que é a primeira música que lançou que é a Tícia Fernandes vamos lançá-la também vamos lançá-la e é uma vibe diferente é uma cena que eu gostei mas gostaste porquê? pela mensagem que passa ou pela vibe do som ou pelo instrumental? pela vibe pela vibe e pelo que eu te disse por ter uma artista nova e por estar a meter no mapa também percebem? ela também é de Valda Moreira? sim ela é de Valda Moreira também então quer dizer Valda Moreira tem muitos talentos vocês aí parecem mesmo combador de talentos tem muitos não é só a música aqui tem muitos talentos tem muitos talentos tem muitos vários vários rapazes várias estrelas da bola que estão também a trabalhar a fazer o caminho deles e graças a Deus temos temos um bairro sólido mas é mas isso nota-se porque desde por exemplo vou dar um exemplo desde que o pessoal resolveu ouvir o Télio depois o Télio foi um tipo o pessoal do Valda Moreira começou a ser bum 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 FG Enox e o pessoal foi é aquela é aquela luz é aquela luz que a gente precisava o Télio o Télio é um exemplo o Télio é um exemplo e sempre vai ser um exemplo para qualquer artista que sair daqui e em outro sítio mas principalmente daqui percebem? porque a gente viu a gente viu como é que foi a evolução o mano há pouco tempo cantou no Coliseu isso não é para qualquer pessoa não é e ele meteu pessoas do bairro lá ele meteu pessoas do bairro lá a viver o que ele estava a viver eu estava lá no bairro lá no palco a cantar com ele e estávamos ali mano e se a representar o que? o VA também exatamente de alguma forma lá sabe de alguma forma vocês todos sentiram-se representados por ter um dos vossos naquele palco big com o número grande de pessoas não é? pô eu fiquei olha vou dizer eu fiquei nervoso mano eu fiquei nervoso quando chegou a hora cantar um cabrão não dá já para se ver está mas querendo a volta então o que é isso? o que é isso? o que é isso? quer muita gente? ou é por feito não estava não estava Bluay what up estava aí muita gente estava aí muita gente estava lá muita gente o momento do do concerto do Télio que eu mais senti mesmo foi quando ele chamou o rapaz do bairro que são vocês nesse caso e depois quando pôs a mãe dele no palco isso aí caga isso foi o melhor momento do show isso foi o melhor momento do show porque lá foi ela que eu acompanhou exatamente mas é bonito de se ver que nos bairros porque as pessoas pintam os bairros de forma muito negativa porque o bairro tem confusão tem drogas tem polícia mas quando vem um núcleo um núcleo de pessoas a sair do bairro que cantam outros que jogam a bola outros que são fazem comédia como o Enox e vem o bairro sempre vai ser discriminado onde tem a criminalidade onde tem isto e aquilo mas no bairro também tem pessoas que não deixam outras pessoas passar fome não deixam outras pessoas não dormir na rua se aparecerem aqui sem sítio para dormir se fores noutro sítio nos sítios finos não vão fazer isso estás na rua ficaste lá aqui não aqui ainda vão ver uma maneira de te ajudar coisas assim porque aqui há compaixão no bairro há isso há compaixão pelo outro é o que não há a gente fina a gente fina não tem isso a gente tem isso a gente vê então fora assim não vai falar dessas coisas porque isso não é preciso a gente estar aqui a falar uma coisa com o mundo todo sabe mas estamos juntos só uma pergunta para me dar para perceber aqui o que é que vai dizer descem 10 milhões de euros na música está aqui 10 milhões mas tens que ir embora do teu bairro mas faz a tua música à vontade mas tipo fora do bairro como é que ias receber esse dinheiro essa notícia esse aí do bairro porque o bairro é importantíssimo para ti e para a tua cara e para as tuas músicas como é que ias conseguir lidar com essas situações eu vou falar por mim eu vou falar por mim o bairro o bairro não vai dar 10 bilhões de eu ficar aqui todos os dias eu posso sair e posso ajudar o meu bairro com esses 10 milhões exatamente eu posso sair com esses 10 milhões e posso ajudar o bairro ainda mesmo mas não preciso estar aqui para ajudar mas eu aceitava os 10 bilhões e os 10 bilhões não conseguiam e ajudava o meu bairro e ajudava o meu bairro não vamos mentir aqui ninguém vai aqui ninguém vai dizer não a minta fica no bairro o que é 10 bilhões é 10 milhão é 10 milhão o 10 milhão o bota deixa 1 milhão na zona a rapata com a minta bebe o bota fica lá com o bairro é que o bairro tem que ser é sensibilidade acima de tudo tal e qual mano diz-me uma coisa a tua filha tem quantos anos? ou quantos meses? a minha filha fez 3 meses dia 4 deste mês 3 meses mano e como é que te sentiste a tua vida é uma vida com mais responsabilidade com mais dedicação como é que tu como é que tu te sentes como sendo um pai de uma menina ainda por cima é uma cena que eu sinto todos os dias eu sinto um homem mais feliz do mundo sinto uma motivação do outro mundo e estamos aí mano eu não sei nem sei te explicar nem sei te explicar costumo dizer é a melhor coisa do mundo é o melhor sentimento que existe e sempre vai existir e é o sentimento infinito nunca acaba mano sente-se sempre igual como quando ela nasceu percebe? é isso choraste? mano eu eu não chorei eu não chorei por acaso eu não chorei mas não sou o pai má babado que existe aqui pode verificado eu tenho aquele azul eu tenho eu tenho já foi de pai babado verificado tem que ser tem que ser e como é que como é que está a ser para ti em termos de criatividade já dizias que tens mais músicas lançadas mas o fato de estar em casa fechado tendo em conta a quarentena de alguma forma inspirou-te mais para criar músicas ou são músicas que já foram criadas há muito tempo? são músicas como eu te disse foram muitos meses de trabalho são músicas que foram criadas há muito tempo por exemplo como eu te expliquei a única música que foi feita agora foi a música com o Jovem Deck o resto foi tudo feita mais tempo atrás a música com o Julinho a gente começou a fazer tipo num hotel a gente desde que a gente foi cantar no Iminente a gente ficou sem contar nas datas finas então a gente como estava sempre no mesmo hotel ou perto a gente a gente ia lá fazia letra metíamos o vídeo fizemos a letra depois gravamos sai assim naturalmente para você você é músico porque os rapazes são tranquilos também os rapazes também são da street os rapazes identificam-se com a gente são coisas que acontecem naturalmente só precisa as pessoas pensar ah Rafa, Julinho é de fácil os mandos encontraram-se uma vez tá feito tranquilo e tu em termos de letras tu és daqueles que sentem mesmo e escrevem escrevem ou é tudo da cabeça sai só de repente tá freestyle depois é canotas como é que é o processo eu a maioria dos meus shows eu nunca escrevo em casa eu chego no estúdio eu escolho o beat eu escolho o beat porque eu tenho 300 beats ali no e-mail eu escolho o beat chego e começamos a fazer a vibe logo quando der quando dá a gente faz dois shows é verdade mano tu tens um single no spotify ao qual não me estou a lembrar agora do título que está quase a alcançar o título de ouro não é? e há o correria o correria está quase o single que arrebentou exato esse foi o single que entrou no mercado quando o senhor saiu e sentiste que o pessoal estava mesmo a sentir a tua música sentir a tua vibe como é que foi o sentimento dizer porra já cheguei e vou ficar aqui olha foi uma cena do outro mundo por acaso porque eu eu nem estava à espera porque isso foi o som mais fácil de escrever que eu escrevi esse por acaso eu escrevi eu escrevi em casa mas foi o mais fácil foi o mais fácil eu meti uma coisa depois foi bem fácil mas essa cena foi anóia não sei foi anóia eu lembro que o Bibo curtiu tanto eu percebi que o Bibo gostava mesmo de tua música e gostava mesmo de quem tu és quando eu estou ouvindo o Eminente aquele palco lá em baixo é pequeno mas o pessoal tornou aquilo grande aquilo é muita gente isso foi um dos melhores shows foi um dos melhores shows mesmo o Eminente foi forte foi forte foi forte eu cheguei para o caso um pouco atrasado mas quando vi aquele número de pessoas lá à frente a curtir o teu sonho disse porra esquece já foi esquece não é questão disso eu vou dizer às vezes é fudido é porque esses tipos esses tipos de festivais eles às vezes não pensam em contratar às vezes as pessoas porque viram eles chegaram contrataram para o Eminente a gente chegou e partiu aquilo como se podem nos contratar para o outro e a gente chega e partiu aquilo falta só aquela oportunidade mas agora quando as coisas voltarem ao normal os manos vão estar na atividade exato exato não é não é não é claro as coisas já estão voltando ao normal nunca isso mano o Tino G está aqui what up aumenta aí e tens algum palco aqui em Portugal algum festival gostava mesmo muito de ir para partir aquele mamo todo eu se calhar o Sumol é o Sumol o Sumol eu não sei esses todos a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá a gente tem fé a gente tem talento a gente tem tudo a gente vai chegar lá mano epá eu vou fazer aqui um último pedido antes de tu exemplar porque eu sei que também estás com um pouco de pressa coisas para fazer mano epá dá aí só um certo de Netflix and Chill ou o que tu quiser para o pessoal curtir uma beca então Beto pode meter o som aí é? claro que sim claro que sim dá-me um segundo dá-me só um segundo que eu vou pôr só quieto cá para ti ele diz-me se estás ouvindo bem ou não calma aí tá vou pôr vou pôr vou pôr vou pôr vou pôr vou pôr já foi tranquilo vou pôr vou pôr vou pôr vô pôr vou pôr vô pôr vô pôr vô pôr vir vô pôr vô pôr vou pôr vôp vô pôr vô ... O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Mr. Muda Flow é só para vos dizer que Mr. Muda Flow já está nas ruas, o link está aí no meu perfil, é só clicar, já sabem qual é a ideia família, não está na casa Mr. Muda Flow, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, mano, continuo um bom trabalho, estamos a seguir e fazer acontecer, mano, valeu, obrigado a toda a gente que esteve aqui a ver o direct, estamos juntos estamos juntos, valeu estamos juntos, irmão